É Brasil! Yeah! Olha aí, samba! É Brasil! E viva Brasil! Viva samba! É Brasil! É Brasil! Vamos lá, cara! É Brasil! É Brasil! É Brasil! É Brasil! É Brasil! Viva samba! Viva samba! Tá gostoso! Tá gostoso demais, hein? Sim! Molha a minha boca! Tchau! Tchau! Viva Brasil! 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Se inscreva. Se inscreva. Se inscreva. Se inscreva. Se inscreva. Se inscreva.